Olá, está no ar o Documentação, o espaço semanal da TVNBR para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Uma vida toda dedicada à militância pelos direitos dos negros. Abdias Nascimento foi dramaturgo, pintor, escritor, professor, deputado e senador da República. Em uma trajetória difícil, que inclui prisões e perseguição na época da ditadura, ele atuou em várias frentes de luta. Em 1944, criou o Teatro Experimental do Negro, uma tentativa de promover a inclusão de atores, diretores e autores negros. Como parlamentar, apresentou diversos projetos para reduzir a desigualdade racial. O documentário que vamos assistir reúne as histórias contadas no último depoimento gravado por ele. Abdias Nascimento, filme de Fernando Brito, uma realização da TV Câmara. Vamos assistir. Com a proteção de Onuru, inicio este meu pronunciamento. Com a proteção de Onuru, inicio este meu pronunciamento. Vamos com muito entusiasmo receber a Secretaria que dá as mãos do nosso Presidente. A história começou há um tempo muito reguado. Nós podemos dizer que começou na década dos 10, dos 1910. Eu nasci em 1914, quer dizer que está dentro desse período. Morávamos em Franca, lá no interior de São Paulo. E eu estava chegando da escola com a minha mãe, quando vimos o meu colega de escola, o Feliz Bino. O Feliz Bino era um órfão de pai e mãe que vivia quase que da caridade pública, porque não tinha nem casa onde morar, nem onde comer. E ele estava sendo espancado por uma vizinha nossa. Essa vizinha era branca. E aquilo revoltou tanto a minha mãe, que ela saiu da sua condição de pessoa tão pacífica, tão pacata, e ela saiu em defesa dessa criança. E aquilo, aquela revolta dela passou pra mim. E eu então também fui em defesa do Feliz Bino. E desses dias em diante, comecei aí, aos 7, 8 anos, eu comecei a escrever essa história que você está me provocando pra dizer quando é que começou. Começou aí. Foi aí. Uma das profissões minhas de garota era lavar vidro de farmácia, né? E do lavar vidro de farmácia, passei também a lavar consultório de médicos. Esse doutor, que infelizmente eu não guardo o nome, que eu gostaria de dizer pra ele o quanto eu devo a amizade que ele me deu. Eu, uma criança, limpando consultório, ele me deu uma grande amizade e me franqueou a biblioteca dele. Então, naqueles tempos tão recuados, eu já pude ler o Euclidus da Cunha, já pude ler historiadores brasileiros, que ele me emprestava, deixava que eu usasse a biblioteca dele, pra poder conhecer essas coisas, porque eu não conhecia nada. Desde aquela época, eu já comecei a me interessar por estudos. A minha mãe, ela tinha amizade com toda aquela gente e me ajudou no estudo do Ateneo Francano. Abdias forma-se contador na Escola de Comércio Ateneo Francano. Mesmo sem ter atingido a idade para exercer a profissão, começa a trabalhar, ficando exposto a novas formas de discriminação. Um fazendeiro que queria me contratar como guarda-livros da fazenda dele mandou me buscar num caminhão, que era um veículo de carregar animais. Então, eu me recusei a entrar naquele veículo. Não quis entrar e dispensei o emprego para muito desgosto dos meus pais, que, coitados, eles não tinham alcance da... do que eu estava fazendo. Eles pensavam simplesmente que eu estava, por orgulho, eu estava dispensando um emprego que, para a família, ia ser muito bom. Dali, eu não me contentei. E comecei a pensar em sair de Franca. Com 16 anos e sem recursos, abdia-se a lista como voluntário no Exército para conseguir uma passagem para São Paulo. Lá, vive como soldado as agitações políticas de 1930 e, do lado paulista, a Revolução de 1932. Na Revolução Constitucionalista, apesar dos lados opostos, faz amizade com o carioca Rodrigues Alves. Eles viveriam grandes lutas e grandes histórias, enfrentando juntos a vida e o racismo daquela sociedade, como o caso da boate Danúbio Azul. Era carnaval e a gente foi para o cabaré. O abdia já foi logo tirando uma moça para dançar. Era o maior pé de valsa. Só ouvi o grito. Aqui negro não dança. Meu amigo, a música parou. O pianista cruzou os braços e só ficou o burburinho. Quando o vi, estava de arma na mão. Toca! Toca que meu amigo vai dançar. A música saiu meio esquisita, mas eles dançaram até o fim. Claro, acabou em confusão. Isso foi uma repetição daquilo que eu estava sentindo já há muito tempo, que era ser excluído, ser enxaltado em muitos lugares. Em muitos lugares não entrava negros, sobretudo em São Paulo. E aí, eu e o Rodrigues Alves, diariamente, a toda hora, nós estávamos sendo vítimas desse tipo de injustiça. Junto com o Rodrigues Alves, vai para o Rio de Janeiro, onde Abdias encontra a verdadeira cultura negra que, nos tempos da Pequena Franca, não conheceu. Foi na Mangueira, onde eu fui primeiro morar. Aí eu fui entrar na verdadeira cultura negra. O Rodrigues Alves, que era meu colega de dia e noite, ele que era ser o homem do candomblé. Meus pais eram católicos. Isso aí era uma coisa amaldiçoada. Mas eu fui ver que tudo aquilo ali era fruto de preconceito. Era fruto da cultura branca, que até hoje, até hoje, exclui a cultura negra. Aí que ele me deu, me deu, me deu muito desgosto e me fez afastar. Eu fui me afastando, me afastando, até que, enfim, eu não sou católico. Eu não sou mais cristão. E foi aí que eu, que eu tive a minha formação de candomblé e que eu vi como essa cultura era distorcida. Porque lá em Franca essas coisas eram todas descomungadas. Porque lá tinha um bairro chamado Rua da Outra Banda. Era um bairro distante do centro. Lá que tinha as festas de São Benedito, os 13 de maio, essa coisa apartada. Tinha também o Engenqueimado. O Engenqueimado está outra comunidade atrás da estação, onde também tinha a truanda, os remanescentes da... os quilombos, né? Eu vi aquelas mulheres altas e com aquelas trouxas na cabeça uma hora roupas sujas, a outra roupas limpas. Elas vinham toda semana buscar e entregar roupa. Era uma... Para mim era uma coisa impressionante. Aquela procissão de mulheres com aquelas trouxas na cabeça. Eu achava muito bonito, mas não sabia por quê. Mas era ali também que tinha um pouco da nossa cultura, porque era ali a comida, as quitudes africanas, tudo isso. Elas tinham a cultura disso. E minha mãe ia para lá e ajudava a fazer, e aprendia, e passava para nós. Mas paralelo a esse reencontro com as raízes africanas, a luta política de Abdias continuava. Nós fizemos aí uma... Certo de boletins subversivos, como eles chamavam, consultando a população, sair gritando, abaixa aí, abaixa os americanos que estão aí tomando conta do Brasil. Nós fomos condenados pelo Tribunal de Segurança Nacional. Nos botaram na prisão, na casa penitenciária da rua para ganhar neto, mas também não durou muito não. E lá, nós criamos uma espécie de faculdade. Cada um de nós dávamos uma aula. Isso foi muito destrutivo. Não dê esta nova capital que acabamos. Eu estava que não rir e acabei com os amigos, junto em várias empreitadas revolucionárias por aí. e acabei com o grupo da Santa Hermandá da Orquídee viajando. Santa Hermandá porque passa por uma vertente aí, digamos, religiosa, né? Todos eles foram religiosos a vida inteira. Religioso não significa carola, né? Abdias, então, tem uma religiosidade muito forte, né? Ele trouxe essa mitologia afro, digamos assim, para o convívio das pessoas, foi muito interessante. E Orquídea, acho que é um nome poético. Então, é poesia e religião, digamos, com uma certa ironia, né? Então, tinha muito essa coisa, por exemplo, de pegar um navio cargueiro, dar a volta na América Latina, saltar na Colômbia, por exemplo, e o Napoleão chegou lá, assim, começou a namorar a filha do presidente, e aí estavam todos lá conectados, sempre com escritores. Sempre essa coisa, esse mundo literário, né? Vamos ao Manaus. Nós tínhamos telegravado para o governador. sete periodistas de passo. Essa era a nossa chave. Nos levaram para inaugurar um hotel, um grande hotel lá em Manaus. O Gordo fez conferência sobre Dante, o Raul fez sobre sobre os poetas gregos e o Evraim, ainda bem. Tinha essa coisa de jornalismo, sim. Todos eles escreviam, o ofício de todos eles a escrever, então tinha muito essa coisa de chegar nos lugares, se entormar, de conhecer as pessoas, escrever, escrever sobre a sociedade, sobre política, sobre economia. Escrevíamos que todos os temas. Era o ofício, era o ganha-pão mesmo. E, depois de um tempo, queríamos ir embora, né? Podíamos ficar com esse tema. jornalista de passo, que de passo é esse que não saía da noite daqui? E aí telegrafamos com o presidente do Peru, jornalista de passo, etc, etc. O presidente do Peru mandou passagem para a gente. Fomos para Lima. Aí assisti lá, o imperador Jairos, o ator branco do Giatro del Pueblo, de Buenos Aires, que fazia o papel do imperador Jairos. E ele, se pintava de preto, aquele me causou uma profunda tristeza e revolta ao mesmo tempo. Esse valeu a viagem, porque aí eu vi, o que é que eu devia fazer quando chegasse ao Brasil. Eu vou fazer um teatro negro no Brasil, para que também, lá também, não comenta a mesma coisa. isso mesmo que eu senti, quanta gente ele tem ressentido, tá? A mesma coisa. Poderam poder representar, ser excluídos, e tudo. E fui embora, fui aprender teatro. Aí que eu fui aprender teatro. Cheguei em Buenos Aires, aí comecei a frequentar o teatro del Pueblo. O teatro del Pueblo, já também interessante, porque depois do espetáculo, havia um debate aberto ao público. Então, se analisava a peça, analisava todo o espetáculo, a direção, a interpretação, os figurinos, os cenários, tudo isso. Era muito bonito. E lá eu fiquei bastante tempo, eu fiquei um ano ou mais, sei lá. Ao retornar ao Brasil, a prisão. O inquérito pela briga com o delegado do DOPS, uma das confusões que Abdias e Rodrigues Alves se meteram em São Paulo, havia corrido a revelia. E a prisão decretada. Porque foi um delegado que apanhou daquilo que eles chamavam de criminosos. Isso é uma coisa que a gente guarda com certo orgulho. Na minha volta, aí a captura. meu nome estava lá na captura. Aí eu fui para a penitenciária do Caradiru. Aí eu fundei o teatro do sentenciado. Tendei muita gente ali a ser atora, a ser escritor de teatro. Porque os poesiais também escreviam peças de teatro. Foi uma coisa fantástica. Ao sair, com essa primeira experiência, Abdias inicia seu projeto de fundar um teatro que promovesse a inclusão do negro nos espaços de cultura. Nós tínhamos uma organização que pediu a UDI, a União Nacional dos Santos, um empréstimo de salas lá para dar curso de alfabetização. Porque muitos não sabiam nem ler, não podiam nem ler, não tínhamos chance, não. e nós tínhamos o professor Iroiris Rodrigues que dava aulas de alfabetização. Muita gente se alfabetizou para poder ler textos de teatro. Isso foi uma coisa maravilhosa. Eu não queria ser atriz, eu tinha pretensões de ser escritora, eu pretendia fazer filosofia, faculdade, e ele insistia dizendo que eu tinha uma veia artística muito grande, eu estava nesse momento grávida do nosso primeiro filho, eu tinha 16 anos para 17 anos, e ele então me colocou diante da sua estante e fez com que eu lesse toda a tragédia grega durante a minha gravidez e com isso, com esse propósito, com essa insistência, Abdias me levou para o Teatro Experimental do Negro, onde, após pisar pela primeira vez as tábuas, eu não consegui mais sair. Houve uma audiência do presidente Vargas com a classe teatral. Depois de alguns dedos de prosa com o presidente, ele me chamou em um canto de uma das janelas lá do Palácio do Catete e me perguntou que negócio é esse teatro negro? Como é que é esse negócio? aí eu expus para ele as fidelidades que não eram absolutamente só teatro, eram a frente de luta para combater a discriminação racial e o status inferior que a comunidade negra desfrutava na sociedade. ele discutiu um pouco comigo e ele falou bem, eu quero saber como é que eu posso ajudar essa sua empreitada aí de ajudar a comunidade negra e coisa. Bom, o presidente pode fazer imediatamente é no CD o teatro municipal para a gente ter a nossa estreia. porque é importante que a gente faça a estreia do municipal que aquilo é o forte é o castelo da discriminação da elitismo da gratidagem então o negro só entra lá para fazer a limpeza e nós precisamos que o negro entre lá também como protagonista lembrar aquele dia é um dia ao mesmo tempo terrível e maravilhoso. Um dia só eu tive o teatro municipal para ensaiar é preciso notar que eu como diretor era a primeira vez pisava no teatro e o elenco então nem se fala teatro só conhecia de fotografia éramos todos estreantes e pisando nesse colosso aqui que isso aqui isso é um monumento isso não é só um teatro é um templo templo de arte mesmo e nós entramos assim com a precariedade da da nossa infraestrutura enquanto eu lutava para arrumar alguns trocadinhos para comprar o material para fazer o cenário o Henrico Bianco que trabalhava com o Fortunato fazia tudo para realizar uma floresta uma floresta sem nenhum recurso o Bianco era um grande homem das cores e das coisas assim que ele fez uma floresta com as luzes nós conseguimos um tecido muito barato que tinha no tempo da guerra só com aquilo ele fez uma floresta não é para porque é meu amigo não nem porque era o espetáculo do teatro negro é porque realmente foi um deslumbramento para a plateia quando abriu o telão e apareceu aquela floresta nós chamamos a atenção também de escritores e pensadores brasileiros sobre o assunto como guerreiro Ramos o pai da sociologia brasileira ele se engajou nessa história da luta contra negra por causa do teatro negro e muitos outros outras personalidades que se integraram no teatro foram através do teatro negro as lutas do Nelson Rodrigues para enfrentar a censura sempre contaram com o meu apoio e com a minha participação na luta tanto que ele escreveu uma peça inspirada em nós o anjo negro nós estaremos juntos e por isso mesmo sempre estivemos muito unidos foi também a estreia do Zimbinski como diretor a vida política de Abdias começou em 1945 o teatro experimental do negro foi mais do que uma ação cultural levou a criação do jornal O Quilombo que abriu espaço a intelectuais negros e brancos para discutir a questão racial no país e Abdias fez esse trabalho não só dentro do teatro ele não lutou apenas para o negro enquanto ator mas lutou pelas empregadas domésticas fez todo um trabalho social ele lutou dentro da política partidária dentro do senado então todos nós sabemos mesmo os que não concordam com isso sabem que Abdias é o homem a personalidade de maior importância dentro desse país em relação a questão do negro um dia meu pai chegou para mim e falou assim olha você é muito sabida mas você precisa conhecer um homem chamado Abdias do Nascimento foi meu pai que me ensinou esse nome e a partir daí eu levei anos para conseguir chegar nesse homem chamado Abdias do Nascimento antes eu comecei a ler muito sobre o teatro experimental do negro tive a oportunidade de vasculhar os arquivos da Funarte e descobri a coisa terrível que é quase nada havia naquele momento fui para a universidade e lá na universidade também ninguém sabia que homem era esse que história é essa do teatro experimental do negro o porquê da Secretaria dos Comuns é porque existia o teatro experimental do negro o que nós queríamos na Companhia dos Comuns era uma companhia que viesse somar com tantas outras nesse espaço do teatro contemporâneo para o desenvolvimento ou enriquecimento de uma dramaturgia negra que falasse das pessoas negras que falasse das problemáticas negras e das alegrias negras também claro que eu só pensei isso junto com a turma porque existia uma época o Abdias pensando isso quando se conhecer a história do negro no Brasil a gente vai se deparar com o Abdias do Nascimento Abdias criou o diretório negro petebista em 1962 candidatou-se a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo partido de Jango e Brizola não foi eleito a ditadura militar alegando questões de segurança nacional passou a perseguir representantes de movimentos sociais sem espaço político Abdias partiu para um intercâmbio nos Estados Unidos e o que deveria durar dois meses acabou se transformando no exílio de 13 anos eu tenho um sonho que esta nação vai se levantar é um passo pequeno para o homem não vai para nada não vai para nada não vai para nada o concreto de Almeida Neves faleceu esta noite os estudantes de todo o Brasil olhem esse movimento até hoje nós temos um regime escravo pode não ter esse nome mas é na verdade porque uma pessoa que não tem a plenitude dos seus direitos e a sua cidadania é um escravo é o que nós somos até hoje eu nasci no exílio para mim não foi um Brasil independente nem um Brasil de cidadãos eu nasci escravo alô senhoras e senhores aqui fala o seu correspondente em Washington hoje diretamente da Universidade de Wesleyan no estado de Connecticut na cidade de Middletown nós aqui viemos para entrevistar uma conhecida figura das artes no Brasil viemos conversar com Abdias do Nascimento homem de teatro pintor autor de vários livros e agora professor nesta universidade eu o encontrei dentro desse campo de batalha que era a universidade naquela época eu já havia participado no campo de Princeton na luta contra a guerra de Vietnã a universidade naquela época nos Estados Unidos era uma espécie de campo de batalha para quem se opunha a essas políticas dos Estados Unidos e em relação especificamente ao movimento negro e é aí que o Abdias se insere quando ele chega nos Estados Unidos a cultura negra norte-americana ela não tem a mesma possibilidade de explicitar referências africanas como tem a religiosidade de origem africana do Brasil que podemos falar dos orixás podemos falar das referências míticas lá eles têm uma igreja negra que traz muita influência muita coisa dessa herança africana mas não explicitamente então quando o Abdias vem com a pintura deles dos orixás ele encontra uma veia nessa população negra norte-americana que bate muito forte no emotivo das pessoas foi uma forma de comunicação que ele encontrou muito rica ele sentia em cada exposição como as pessoas chegavam e se encontravam ali as circunstâncias históricas em que eu fui cair nos Estados Unidos me favoreceram muito e eu fui logo entrando quase que em fim de carreira lá eu em dois anos eu estava era full process não e não era nenhuma genialidade foi circunstâncias históricas que passavam e eu entrei nessa hora ele vai com essa bolsa da Férfield para ficar dois meses de intercâmbio lá e quando ele vai voltar é exatamente quando acontece o I-5 e o Abdias tinha vários inquéritos policiais militares portanto estava sendo vigiado pela polícia não era o momento dele poder voltar nos Estados Unidos esteve ao lado de Brizola na tentativa de recriar um partido trabalhista o Brizola sempre disse que ele foi aprender comigo foi no exílio eu estava lá eu era professor da Universidade de Búfalo e ele estava lá em Nova Iorque e aí teve um amigo Clóvis Brigagão que era minha amiga amiga do Brizola e tudo isso e coisa lembrou de um dia lá me levar ao Brizola e nós fomos visitar o Brizola e o Brizola foi ele mesmo fazer um gajazinho para nós e aquela paixão dele pelo povo brasileiro falando dos preços como subiam como subiam coisa enfim ali nós entrosamos assim eu comecei a falar quando ele entendeu o negócio do negro aí ele chegou vidrado em 1979 por influência de Abdias Brizola incluiu no estatuto de criação da nova legenda o compromisso com a causa das populações negras nascia o Partido Democrático Trabalhista aí logo logo na reunião de Lisboa para fundar o partido que ele estava que ele estava craniando e já já colocou a questão negra e daí nós não nos largamos mais e ele evoluiu para essa missão política assim de uma maneira muito coerente e muito contundente digamos assim e eu acho que ele encerrou enfim teve uma carreira muito bem sucedida realmente ele foi um pioneiro num país como o Brasil enfim que temos esse racismo disfarçado digamos assim ele conseguiu furar esse bloqueio conseguiu se emancipar né em 1981 de volta ao Brasil Abdias viabilizou a criação da Secretaria do Movimento Negro do PDT já na primeira eleição após a ditadura em 1982 elegeu-se deputado federal e em seu primeiro mandato assumiu a defesa dos direitos humanos e civis das populações negras lutou pela desapropriação da Serra da Barriga e pelos direitos dos quilombolas questionou as comemorações do dia 13 de maio e pediu a adoção do dia 20 de novembro como o dia nacional da consciência negra o Abdias acho que trouxe a questão do negro é uma das pessoas certamente mais importantes nesse sentido que trouxe essa questão da negritude para um patamar inteiramente diferente vamos discutir essa questão num nível cultural mais elevado mesmo de interação de convívio e tal coisa que a sociedade brasileira é muito resistente ainda não existe e nunca existiu democracia racial é uma invenção das classes que querem perpetuar no monopólio das coisas no Brasil é esse que é aqui e sal pensa que ser branco é ser dono de tudo o IPE Afro foi organizado dentro da PUC de São Paulo como uma proposta de desenvolver estudos pesquisas e ensino sobre as questões dos povos negros numa postura de realmente também estar sempre engajado nessa luta uma instituição educacional e que pretende preencher esse papel que o Rio ainda não teve de uma instituição de ensino para os velhos em 1996 com a morte de Darcy Ribeiro assumiu a cadeira no Senado até 1999 no exercício do mandato Abdias defendeu ações compensatórias e propôs garantias fundiárias aos remanescentes dos quilombos nós somos vitimados a todo instante neste país é uma ação compensatória são 400 ou 500 anos que o negro trabalhou sem ganhar um tostão para construir a economia do Brasil e para enriquecer latifundiários industriários e todo esse mercado financeiro que nós vemos hoje em tão grande florescimento em nosso país em 2010 foi indicado ao prêmio Nobel da paz o Brasil precisa acordar para essas realidades do mundo inteiro que tem se mexido pode ver lá o outro presidente dos Estados Unidos com todas as dificuldades que tem lá é claro que também não é fácil você fazer isso lá mas se fez nós podemos como diria o Obama nós podemos o fato da gente ter tido um presidente operário já foi um tapa na cara desse mundo desse mundo metido a besta que o Brasil sempre teve eu pessoalmente tenho certeza e que vai ser muito rápido a nossa chegada a uma plenitude de uma democracia eu tenho essa certeza não é um sonho eu acho que não é um sonho é uma certeza que vem as entrevistas foram gravadas em fevereiro de 2011 no dia 24 de maio o professor faleceu mais do que o registro de uma vida de luta e ativismo político cultural e artístico este documentário é uma homenagem a Abdias Nascimento ao homem muito maior que seu próprio mito axé professor negros e brancos estejam preparados nós não vamos mais permitir que se perpetuem as injustiças sociais a humilhação racial num país construído pelos negros em primeiro lugar do meu marido mas um companheiro muito para além mas encontraria também motivos de regozir e esperança pela presença de uma cultura africana que soube resistir às adversidades para se impor se não de direito com certeza de fato como a verdadeira cultura nacional brasileira é antes aquele ser unicelular que ao morrer será depois por você ter feito parte da minha vida muito obrigada nossa admiração e respeito a esse grande brasileiro irmãos eu invoco agora aqui o poder e a força de Olorú para saber mais sobre as políticas públicas de promoção da igualdade racial acesse o site da CEPIR a Secretaria de Políticas de promoção da igualdade racial em www.cepir.gov.br tchau e até a próxima e até a próxima e a próxima